O Negócio Quem disse que não dá frio na barriga na terceira temporada? Dá sim! A série original da HBO, O Negócio, chega à sua terceira temporada conquistando fãs exigentes. Todo mundo fala, e a próxima temporada? E a próxima temporada? Então termina uma temporada chamando a outra muito forte. Parece que assim, pelo amor de Deus, comece logo essa próxima temporada, que eu preciso ver, né? Isto, ouve, ó. É a sorte. Às vezes elas falam coisas que a gente nem imaginou, sabe? Ai, eu acho que a Magali é meio assim. Eu falo, é? Será? Tipo, é um ponto de vista de espectador, isso é muito legal. Eu não preciso da sua ajuda, não preciso de você. A gente tá com saudade, a gente quer ver vocês, então esse carinha é muito legal, né? E a gente sente isso nas redes sociais. Você ficou completamente louco? Você tem que dizer que me ama, que não pode viver sem mim. Pra gente é muito legal saber como que os conflitos estão batendo nas pessoas, assim, né? E a gente gosta quando eles ficam nervosos, né? Quando eles falam, eu acredito! Ele não tá fazendo isso. Aí é que funcionou. Eu nem te trai ainda, eu nem sei se eu vou te trair. Pode ser que eu te traia, pode ser que não. A gente tende a achar que os fãs, eles são muito apegados, né? O legal é conseguir surpreender eles, ir pra caminhos que eles vão ficar na hora chocados e depois vão amar aquilo. Realmente é um público que torce bastante e que cobra da gente todos os dias. A gente quer ver mais, a gente quer ver mais, quando vai ser, quando vai ser. É uma série que atinge os casais, isso que é engraçado. Então eu vejo muitas mulheres que falam assim, pô, meu marido adora a sua série, aí eu comecei a assistir com ele e agora a gente assiste juntos. Olha aí, gente, é uma série pra família. Chega desse assunto, né, pai? Vamos falar de outra coisa. A nova cara da sedução. O Negócio. Nova temporada. Só na HBO.